Olá, você está no Xangrande News. Oferecimento Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. A loja de artes de Xangrande reabriu suas portas neste sábado, dia 18. Localizada na Praça da Bíblia, a loja reúne diversas peças dos mais variados tipos produzidas por artistas e artesãos xangrandenses. No local, é possível encontrar desde quadros a artigos alimentícios, como bolos artesanais. Além de almofadas, perfumes, entre uma série de itens. Eu exponho esse tipo de almofada. Ela se chama almofada de capitoneiro. É importante porque o nosso trabalho fica visível, né? Como a gente é o artesanal, às vezes tem gente que não conhece. Mas chegando aqui, vê o trabalho da gente, aí fica mais visível para todo mundo, né? O artesão Alexson Nunes se especializou na produção de peças com pedaços de madeiras. Além disso, ele também vem trabalhando com couro de bode e carneiro, de uma forma mais orgânica. Ele está expondo pela primeira vez as suas peças na loja de artes de Xangrande. Hoje eu trago trabalhos em couro, um processo de curtimento artesanal e primitivo, né? Um processo sem aditivos químicos, um processo totalmente orgânico. E utensílios de madeira, utensílios de cozinha, feito com sobras de madeira, né? Madeira de polda, né? Isso não é madeira de desmatamento. Isso são poldas e eu aproveito os galhos tortos para fazer essas peças. Inaugurada ainda em 2019, a loja xangrandense passou por uma reforma nos últimos meses. Assim como a unidade da Vila de Santa Luzia, o objetivo é ofertar um espaço para que artistas e artesãos do município possam comercializar suas obras, gerando renda para eles. Essa loja de artes aqui de Xangrande, essa reabertura, um espaço onde todos os artesãos do município podem mostrar seu trabalho e também as pessoas que vêm conhecer a cidade de Xangrande podem levar uma lembrancinha do que é feito aqui em nosso município. Então nós parabenizamos o prefeito por mais essa iniciativa, por essa reabertura. Era um clamor de todos os artesãos aqui do município e nós vimos que a loja hoje está muito bonita, bem organizada. São peças muito ricas em detalhes, todas feitas à mão. São artesãos conhecidos aqui no município de Xangrande. Mesmo que você não venha para adquirir um produto, mas venha para conhecer o espaço, fazer fotos. Realmente é uma loja muito aconchegante e o pessoal está aqui de braços abertos para receber todo o cidadão xangrandense e os turistas que visitam o nosso município. Obrigado.